Em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, utilizou o recurso da linguagem religiosa e do imaginário religioso, que pode ser utilizado e entendido por cristãos e por judeus, inclusive por alguns muçulmanos mais simpatizantes, mais progressistas, digamos assim, para comunicar quais eram as justificativas religiosas da sua ofensiva contra as pessoas de Gaza e agora também contra as pessoas no Líbano, que ele coloca todo mundo no mesmo balaio, chamando todo mundo de terrorista. Ele utilizou o paralelo de Deuteronômio capítulo 11, sobre a bênção e maldição, trazendo esse conceito de antagonismo, de dualidade, de maniqueísmo, e citou a passagem de que eles estavam como Moisés diante, agora, da terra prometida. Ele usa essa expressão, quando Deus deu a terra prometida para eles, e ele traz esse conceito para a Assembleia da ONU. Uma assembleia esvaziada, onde em protesto dezenas de líderes internacionais e delegações de diversos países se levantaram em protesto a presença e a fala desse chefe de Estado que estava ali realmente utilizando e tentando manipular e usar textos bíblicos para justificar suas ações. Ele, um momento, pegou um mapa e onde estava escrito Bensão, e no outro estava escrito Maldição. E ele traz uma cor preta, escura, a países do Golfo Pérsico, até a região do Levante, no que encobre Síria e Líbano, e dizendo que é o grande mal plantado pelo Irã, que se espalha pelo Oriente Médio, que se espalha pelo Golfo Pérsico, impedindo que eles, os portadores da bênção, possam fazer com que toda aquela região prospere e seja abençoada, e ainda abençoe a Europa, trazendo gazedutos, trazendo produtos desde o Mar Índico, espalhando esses produtos para o Ocidente. Foi um discurso carregado de ideologia religiosa, numa clara representação do que é a teologia do domínio, de como esses grupos sionistas abocanham o imaginário evangélico comum, mediano, porque todo mundo conhece essas histórias, todo mundo conhece a história de Moisés, diante do Mar Vermelho, todo mundo conhece os 40 anos de pregrinação para chegar até a Terra Prometida, até a Canaã Prometida, aos patriarcas, e todo mundo vai, no imaginário dele, na cabeça dele, seria tocado por esse discurso religioso vazio, para justificar, então, o seu ataque e o seu combate e o genocídio em curso há quase um ano. Então, o uso do mal, a demonização, houve um momento em seu discurso que ele, inclusive, chama aqueles monstros, causaram-nos todo tipo de mal. A monstrificação do outro é um recurso bastante utilizado no ambiente religioso. É interessante ver esse discurso religioso trazido para a esfera geopolítica de maior relevância no globo. E como, diante desse uso da teologia do domínio e do recurso religioso, como é que a gente reage? O que a gente faz? Como é que a gente analisa esse discurso? Por isso, é muito importante saber os textos bíblicos em seus contextos originais, quais eram os propósitos redacionais desses textos, quais eram as intenções por trás de quem estava conduzindo a mão do poeta, a mão do escritor, a mão do autor ou dos autores. O que eles queriam dizer? O que simbolizava a terra prometida para aquela geração que foi a primeira audiência? O que é a terra prometida na cabeça de um cristão, quando escuta esse discurso do Netanyahu na ONU? O que é a terra prometida para uma pessoa de Gaza, para um palestino, para um libanês? O que é a terra prometida para um judeu? Então a gente precisa tentar entender como esses imaginários e como essas imagéticas estão presentes hoje em dia no discurso político. Falando tudo isso, para poder dizer para vocês que no dia 12 de outubro, feriado, às 5 da tarde, eu vou ter uma live com a minha amiga Angela Natel, para falar sobre o uso da teologia do domínio e a sua historiografia e a sua influência na atualidade. Inclusive sobre esse discurso aí do Netanyahu na ONU hoje. Então se você quer saber mais sobre isso, fica aí ligado, vai ser no YouTube, no canal do Calango Sagrado e eu espero você lá, certo? Um abraço e muita atenção nesses dias.